É? Vamos lá, você que tem do outro lado, 12 horas e 8 minutos, hoje é quinta-feira, é dia de quê? Dia de agora, consumidor. Música Ontem o Procomanaus multou uma agência bancária no bairro Nossa Senhora das Graças pela demora que os consumidores passaram nas filas e por causa disso a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha na reportagem que você está vendo aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha as imagens que você está acompanhando. A multa de acordo com a lei municipal número 167 e que é da lei municipal número 167 que é de 2005, a gente está trazendo para você as imagens do Procom, trabalhando ali para poder defender os consumidores e multar as empresas, as agências bancárias. Só que o que você não sabe é que não é só a agência bancária que pode ser multada. A gente vai conversar agora com o doutor Jaime Benchaia, que veio hoje aqui no nosso programa, porque é quinta-feira, dia de agora, consumidor, para a gente lidar sobre esse assunto com você que está aí do outro lado. E principalmente tentar entender e entender, enfim, que se não tiver a participação da comunidade, a lei nunca vai pegar. Doutor Jaime Benchaia, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Márcia. Boa tarde, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. É um absurdo que a gente viu na reportagem e acontece diariamente aqui em Manaus. A lei existe. Tanto o Código de Defesa do Consumidor como a lei municipal prevê a obrigatoriedade dessas concessionárias de serviço público a contratar o pessoal suficiente para prestar um trabalho digno, fornecer um trabalho digno e profissional. É o que a lei diz. O artigo 22 de Defesa do Consumidor menciona aqui, essas concessionárias, elas devem prestar, fornecer serviço adequado, eficiente e seguro. Coisa que a gente não vê. E também tem a Lei Municipal 167, que é de 2005. Por que ela não funciona? Porque ninguém reclama. O consumidor fica uma, duas, três horas na fila e, no entanto, não reclama. Não pega o telefone para ligar, para reclamar, para denunciar. Só assim essa lei vai funcionar. Só vai funcionar se o consumidor entender de uma vez por todas que nós somos papel, nós fazemos parte dessa sociedade e que a nossa participação na execução da lei é imprescindível. Se a gente não denunciar e não ligar para o PROCON, como é que o PROCON vai saber onde não está sendo cumprida a lei da fila? Porque o banco não vai ligar para ele. A Casa Lotérica não vai ligar. E a gente sabe que a Casa Lotérica também tem que ter aquela senhazinha lá. Antes do senhor responder essa pergunta, eu quero pedir para o pessoal que está aí do outro lado, são 12 horas e 11 minutos, que liguem para a gente e me contem. Da última vez que você foi ao banco, quanto tempo você ficou no banco? Qual foi o banco? Eu quero saber qual é o banco que está descumprindo a legislação. Isso aqui não é segredo não, viu? Se você que está aí do outro lado ficou mais do que 15 minutos, não é isso, doutor Jaime? É 15 minutos fora do dia de pagamento do servidor, né? 15 minutos em dia normal. 20 minutos em véspera ou após o pagamento, o feriado. E 25 minutos em dia de pagamento do funcionário público. Dia de pagamento do funcionário público. Então você que está aí do outro lado, primeira coisa, liga para cá que eu quero saber quanto tempo você ficou da última vez que você foi ao banco. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, também pode fazer sua denúncia aqui para o nosso quadro Agora Consumidor. Juliette do São Jorge. Juliette, diretor, é isso? Juliette do São Jorge, muito obrigada pela audiência. Você está assistindo a gente pelo Facebook. Obrigada pela audiência, tá bom, Juliette? Qual é o procedimento do consumidor? É importante esclarecer aqui para o nosso telespectador que muita gente não sabe, a gente está aqui exatamente para isso, para prestar essa informação. Que casa lotérica está na lei, loja de departamento também está na lei e que muita gente não sabe, supermercado. Quem já viu supermercado ter o reloginho e disponibilizar aquela senha? Eu ainda não vi aqui em Manaus isso. Nunca? Nunca vi. Eu não vi, então. E tem supermercados chiques que inauguraram recentemente que a gente sabe que está por aí, né? E a gente tem aqueles supermercados que são carismos, inclusive supermercado que fica dentro de shopping. Tem um supermercado dentro do shopping Ponta Negra, né? E também não tem. O diretor está dizendo que estava ligado ali com o que ela vai chamar depois e acabou não ouvindo o negócio da senha. Supermercado também tem que disponibilizar uma senha para quem entra na fila. Supermercado, casa lotérica, loja de departamento, banco, concessionária de água, de energia, todas são obrigadas por lei a ter o relógio e disponibilizar aquela senha. Como é que ele vai verificar se houve atraso ou não? No banco, pega o autentica, o caixa é obrigado a autenticar aquela senha e através também do boleto que ele paga. Tem a hora lá e o dia, dizendo bonitinho que dá para comprovar. Se a pessoa sofrer um constrangimento grande, pode entrar com uma demanda judicial e requerer... Essa ia ser minha pergunta. Requerer o dano moral. O STJ já julgou várias ações que cabe o dano moral. Tem uma telespectadora do São José, eu quero ouvir a telespectadora. O doutor Jaime também vai conversar com a gente agora. Segundo ela, parece que o marido estava nessa fila que a gente estava ouvindo aqui. Oi, telespectadora 1213. Boa tarde, Nath. Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo. O que você traz para a gente? Quando chegou o instante, ontem, era antes das nove, ele saiu aí, era às quase cinco horas. Ele saiu aí, era às quase cinco horas. Toda vez é isso quando ele vai. Toda vez é isso quando ele vai. Toda vez é isso quando ele vai. Do Bradesco, de qual o endereço? Do Bradesco da Boa Levar. Obrigada, telespectadora, por estar participando. O marido chegou nove da manhã no Bradesco da Boa Levar, chegou ao Bradesco da Boa Levar, que fica aqui perto da TV, inclusive, saiu quatro horas da tarde. Perfeitamente cabe o dano moral a isso. É um absurdo. Pegar a senha, na hora que ele pegou, tem o horário, e no final, no atendimento, vai também ter o horário que ele foi atendido. Seja através do pagamento do boleto ou seja através da autenticação que o caixa vai dar ali naquela senha. Isso é um absurdo. Onde já se viu? Me diga uma coisa, se de repente o papelzinho da senha lá tiver com defeito, ou o banco de propósito não quis entregar o papel da senha, quais são os outros meios de provas aceitos na justiça que vão ajudar o consumidor a comprovar que ele foi lesado por esse tempo que ele passou dentro de um estabelecimento desses? Pode ser a prova testemunhal, pode filmar, pode chegar na hora lá e tem o relógio, no banco tem o reloginho lá. Que disponibiliza isso. Já na lotérica eu nunca vi, já na loja de departamento eu também nunca vi, e muito menos supermercado. E são obrigados por lei a ter esse relógio e disponibilizar a senha. Os bancos, sempre eu vejo que geralmente eles disponibilizam aquela senha. Sim. Mas onde não tem a senha? Como é que a gente faz para juntar? Através de testemunha. Testemunha, leva a família junto, só não pode marido e não pode filha. Pega um amigo que está na fila e já faz... Vamos junto processar todo mundo. Vamos embora para o Novo Aleixo. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Novo Aleixo. Alô? Ah. Oi, pois não? Como é seu nome? Alô? Alô? Me ouve só pelo telefone, que senão eu vou ficar falando sozinha. Como é seu nome? Evelyn. Evelyn, o que você traz para a gente de denúncia aqui da fila, Evelyn? É que toda vez eu vou no Bradesco do Shopping Leste com o meu avô e a gente sai sete horas da manhã, assim, já é justo para não pegar a fila. E a gente sai de lá quase duas horas da tarde que a gente fica aguardando. Demora muito o atendimento, eles entregam a senha, mas demora muito. Entendi. Mais uma denúncia do telespectador. Então, perfeitamente. Pega a data, a hora que saiu na senha e no final do atendimento, pega a data que foi atendida. E entra com uma ação por dano moral, ainda mais com o idoso que tem a prioridade. O diretor está aqui conjecturando e é muito plausível o que ele está dizendo. E se a pessoa quiser usar de má fé? Como é que fica para poder se excusar? Porque quando vier, quando vier lá a contestação da empresa, porque ele vai contestar as provas que a gente tiver levado, carregado aos autos lá. Quando vier lá a contestação, ele vai dizer que é mentira, ele vai dizer um monte de coisa. Como é que a gente faz para que a nossa prova seja ali irrefutável? Bem, o código consumidor faz a inversão do ano da prova. Vai ser o banco que tem que provar que o consumidor está errado. Eles têm câmeras, têm funcionários. O que é importante que a lei faz a obrigação desses bancos? Para eles contratarem o pessoal suficiente para prestar um serviço digno à população. É para isso que serve a lei. Se tiver pessoal suficiente, caixa suficiente, exatamente, eles não vão ser obrigados a levar multa. É importante falar da multa, que agora são 5 mil UFM, que é a unidade fiscal do município. Dá 527 mil de multa. Então, se você ligar, reclamar, o banco não vai querer ficar levando multa, porque depois da multa, ele pode ter a suspensão do alvará e até a cassação do alvará. Ou seja, o banco vai fechar. Isso é muito bom. Deixa eu tirar aqui uma dúvida rapidinho. O doutor já me mencionou isso, vou explicar. Todo mundo sabe que o ônus da prova cabe a quem alega. Só que no consumidor, no direito do consumidor, o ônus da prova é invertido. Tem inversão do ônus da prova, que é o que o doutor Jaime sempre diz. Vai caber a parte empresarial comprovar que ele não fez aquilo que o consumidor está acusando. Só no Código de Defesa do Consumidor é que existe essa inversão do ônus da prova. A própria justificativa do legislador é que o consumidor é muito hipossuficiente, ele é muito frágil em comparação àquela parte que a gente está na ação. Não é isso, doutor Jaime? Sim, o consumidor é vulnerável. Como é que ele vai querer bater de frente com o banco, com uma grande empresa? Não existe. Com um corpo de advogados enorme, né? Sim, por isso que tem a inversão do ônus da prova, que é para beneficiar o consumidor. Quem vai ter que provar que o consumidor está errado é o banco, é a concessionária que prestou serviço. Até porque, vamos supor, numa concessionária de água, de energia, como é que o consumidor vai ter como fazer uma perícia, pagar um perito para fazer no contador de energia, no hidrômetro? Então, por isso que tem a inversão do ônus da prova, que é exatamente para o banco, para o prestador de serviço público, é cair sobre ele o ônus da prova. Olha, tem mais uma telespectadora na linha e ela vai perguntar, vai fazer uma outra pergunta, é lá do Valparaíso, é sobre consumo de água. Obrigada pela audiência, todo mundo que está ligando aqui para a gente, Valparaíso, já ligou Petrópolis, Compensa, lá da Zona Norte, Cidade Me Deu, Jesus Me Deu, João Paulo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor também, dúvida de consumidora, mas primeiro quem está na linha. Alô? Alô? Quem está falando? É a Lília. Oi, Lília, qual é a denúncia que você traz para a gente aí do Valparaíso, Lília? Olha, eu fiz um acordo, um PROCON, foi ano passado, aí esse acordo que eu fiz, porque chegou uma conta para mim de dois mil e pouco, né? Aí eu fui lá fazer esse acordo, só que não deu em nada, e a minha conta está quase dois mil reais, e eu estou agonhada, porque eu estou desempregada e não tenho como pagar. Conta de água, é, Lília? Conta de água, é uma conta de água, que o PROCON, é, parcelou para mim, foi, na época, foi duzentos e pouco, da onde eu vou tirar duzentos? Vixe Maria, tem alguma coisa errada, o que ela faz, doutor Jaime? É, o PROCON... Fala com a produção Lília, o que ela faz? O PROCON serve apenas para ver se tem um acordo entre a concessionária e o consumidor. Se não for bom esse acordo para o consumidor, ele não entra, ele não é obrigado a entrar no acordo. Ele vai recorrer ao judiciário para rever essa conta que está absurda. É como eu falei no programa, acho que é o anterior. O que o judiciário faz? Ele pega a média dos últimos três meses e vê a discrepância da conta atual. Se for evidente, é lógico que ele vai cobrar a média dos três meses, não vai ser aquela desproporção da conta daquele mês. Olha, deixa eu perguntar, deixa eu fazer um... WhatsApp aqui, tem uma participação do telespectador no WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Boa tarde, falando de serviços de banco, o banco vem descontando R$ 25,00 por mês, sendo que eu não assinei nenhum contrato com o banco. Gostaria de saber se eu posso procurar meus direitos de receber esse dinheiro de volta. Outra coisa, eu fui ao banco e ele não me ofereceu o serviço que não cobra taxas. Isso aqui a gente já tem, inclusive, uma artezinha lá no Instagram da ADECOM. Ele simplesmente me ofereceu um serviço do valor de R$ 12,90. Banco Bradesco de Manacapuru. O pessoal pensa que região metropolitana e interior não tem lei? A mesma lei da capital vale para Manacapuru. Não é assim que funciona. Vamos por partes. Sim, isso acontece muito aqui na capital e mais ainda no interior. É muita reclamação. O consumidor não é obrigado a aceitar aquela cesta de serviços do banco. Se a conta dele tiver aquele limite de quatro saques, de quatro extratos... Transação eletrônica infinita, né? É aquela conta que tem tudo limitado, aquela básica. Se você não utiliza muito o banco, não tem por que assinar essa taxa, contratar essa taxa. Ainda mais se você não assinou nada. É cobrança ilegal e cabe em dobro a devolução. Tem que ficar esperto você. Procure o juiz do município, lá de Manacapuru, e entre com uma ação. Quero fazer minha pergunta. Quero fazer minha pergunta. Eu vou fazer depois. Vai, tem mais um telespectador, mas eu vou fazer minha pergunta. Telespectador, pode falar. Bom dia, Márcio. Bom dia. Quem está falando? Meu nome é Berg, aqui do São José. Oi, Berg do São José. Conta para mim qual é a tua reclamação, Berg. E, Márcio, é o seguinte, aqui na agência do São José, na Avenida Grande Circular, um absurdo, aos dias de segunda-feira, até terça-feira, a fila nessa agência fica imensa. A gente chega às 9 horas, o banco abre. A gente fica até às 13 horas, entendeu? Isso é um absurdo. O atendimento é muito péssimo aqui nessa agência. Tanto na agência do Bradesco, quanto aqui na Loteria Grande Circular, bem próximo. É do mesmo jeito. É um absurdo. Segunda-feira, eu peço aos órgãos competentes, né, como o Procon, quem é fazer uma fiscalização nesses dias aí, entendeu? De segunda-feira. A gente fica na... A casa lotérica, ela transmoda de pessoas, entendeu? Os clientes ficam lá fora, na rua, no sol, na fila, entendeu? O calor desse... Então, essa é a minha pergunta. Bom, Anderson. Obrigada, Berg. Qual é o telefone que a gente pode denunciar as filas nos bancos, doutor? Tem o telefone do Procon, tem o Procon Municipal, tem o Procon Estadual, tem a Delegacia do Consumidor também, que pode ligar. Funciona 24 horas esses lugares? Qual é o telefone que funciona 24 horas? Eu vou pedir para a produção providenciar aqui. Procon Municipal, está aqui embaixo já, né? Ali é o Procon... Não, ali é o telefone da ADECON. Põe aí na tarja também, pode colocar. Inclusive, se você quiser dicas como essa aqui do banco, você pode pesquisar ali pelo Instagram da ADECON. Está aí o Instagram embaixo. Quero o telefone do Procon aqui na tela, por favor. Procon Municipal e Procon Estadual. Vamos dar uma olhada no WhatsApp, que tem mais uma pergunta do WhatsApp. Eu quero fazer a minha pergunta! Essa lei só serve para bancos? Fui uma consulta na Clínica Magterra, que fica ali no centro da cidade. Cheguei 6 horas da manhã e só fui atendido ao meio-dia. Paulo Francisco, como é que fica com relação à clínica? Também, emprestadora de serviços médicos, também está na lei. Então, a consulta, mas como que uma consulta que dura uma hora, vai durar 25 minutos, doutor Jaime? Não, é para o atendimento. A partir do momento que a pessoa chega, pega uma senha, e até o momento que ela vai ser atendida. Entendi. Então, tem que combinar com a pessoa para chegar no horário que ela vai ser atendida, tá, gente? Quem tem que se adaptar é a Clínica Magterra. Agora, só vai funcionar se você, consumidor, reclamar. Se ligar, denunciar, entrar com a ação judicial, que só assim vai funcionar e você não vai mais perder tempo em fila. Enquanto ninguém reclamar, vai continuar do jeito que está. Procomanaus, o telefone está aí, é um 0800, ou seja, é grátis, tá? Pode ligar para denunciar. Minha pergunta... O Ivan não está querendo deixar eu fazer a minha pergunta, Ivan. Estou vendo gente rindo aí. WhatsApp, vamos lá, mais uma pergunta do WhatsApp. Como assim? A lei diz que consumidor não pode dar mais de 15 minutos na espera, mas tem gente morrendo na fila invisível esperando um transplante ou até mesmo marcar um exame. Para o Estado, como é que fica isso? Também, é uma concessionária de serviço público, só que é a partir do momento de atendimento. É na hora, no local ali. Na local, na hora que ele chega tem que ter o relógio, disponibilizar a senha para aguardar seu atendimento. Não é quando você entra lá num sistema, tá? A lei da fila, ela diz para você que está de corpo presente no estabelecimento, não é isso, doutor Jaime? Então, acabei de chegar no estabelecimento, do momento em que eu entro para pegar ali, não. Estou explicando, estou deixando claro o que você pediu. Aí você conta a partir dali os minutos da lei da fila. Minha pergunta é a seguinte, fui a um shopping ontem, quando eu passo procurando a vaga, tinha uma vaga dando a entender que era para quem tem cachorrinho, para quem tem pet. Tinha uma pessoa ali desenhada no chão, como tem a barrigudinha, não tem o desenho da grávida, o desenho do idoso, do cadeirante, tinha o desenho de uma pessoa com um cachorrinho pet perto do elevador. Essa vaga também é obrigatória a defesa dessa vaga? Ou eu que não tenho cachorrinho pet, posso parar naquela vaga? Eu não estou sabendo de lei nenhuma para pet. Amazonas Shopping? Para lei, não tenho conhecimento de lei para pet. Só se foi alguma lei municipal nova que está em vigor. Eu estava procurando vaga quando eu vejo, sei lá, verde a vaga e está lá uma pessoa com pet do lado, desenhada no chão, querendo dizer que se essa vaga é só para quem tem pet. Ah, e todo mundo vai com cachorro agora para o shopping, então. Eu quase parei lá, eu só não parei lá, porque eu queria saber se existia a lei e acabei não dando tempo de pesquisar. Eu não tenho conhecimento, mas no próximo programa eu vou pesquisar. Doutor, vá lá no Amazonas Shopping, lá no segundo andar que está lá, a placa lá. Se tem alguma lei estadual, alguma lei municipal, o que dá esse benefício a quem tem pet? O diretor está aqui brigando comigo, dizendo que quem tem pet é como se fosse filha, por causa disso tinha que ter prioridade igual a gestante. Não, não, não. Respeito, adoro, já tive um pet, que era o Big, o Fila Brasileiro. Não, não. 12,28, por que eu faço agora, diretor? Para onde é que eu vou? Espera aí, meu Deus, ele vai pegar o microfone, inventei. Espera aí, que ele vai pegar o microfone, que ele vai falar comigo agora. Aceito, eu não corro não, vamos embora, eu sou mulher. Vou beber uma água. Vai, diretor, fala, estou te ouvindo. Lá vem, lá vem. Aumenta o retorno aqui do estúdio, Ricardo. Jaime, olha só, Márcia, a Márcia quer brigar com quem tem pet, gente. Quem tem pet. Márcia, é o seguinte, o estacionamento era enorme, era uma vaga, agora a pessoa está brigando por causa de uma vaga de quem tem pet. Deixa o pessoal que tem pet lá, rapaz, para de brigar com isso. Leia, eu não vou brigar não, gente. Se for Leia, olha... Deixa o pet lá. Eu estou já na sua opinião a respeito disso. Bem, por que quem tem pet tem prioridade? Qual é a dificuldade que ele tem com pet? Acho que o idoso, tudo bem, a gestante, tudo bem. É lei, a prioridade é a prioridade das condições físicas, as condições humanas da pessoa, para que ela tenha mais dignidade. É por isso que existe a prioridade. Qual é a dignidade infringida em uma pessoa que tem um cachorrinho para parar distante de um elevador? Qual é a dignidade... Deu para isso, doutor Jaime? A legislação do benefício? Vem com essa não. Tem clínica lá dentro do Amazonas Shopping? Eu quero saber. Ah, diretor falou uma coisa agora. Diretor falou uma coisa agora. O cara que precisa de um cão guia não dirige. Para que ele quer uma vaga? Não, quem está dirigindo não é a prioridade de quem está dirigindo. A prioridade é de quem está com a deficiência. Sim, sim. Porque se eu estiver com o meu pai de 82 anos, eu não posso parar. Mas o meu pai que tem 82 anos e eu ando com ele, meu carro não é para benefício de idoso. Eu não posso parar na vaga do idoso, ele não é dele. Mas ele não tem. Mas ele é idoso, é super prioridade, inclusive tem 82 anos. Vamos lá, depois... Doutor Jaime, sua missão para a semana que vem, tá bom, doutor Jaime? Sim, vou pesquisar se realmente existe essa lei sobre o pet, que tem prioridade. Mas o senhor vai lá no shopping dar uma olhada? Vou, vou dar uma olhada. Para não dizer que eu estou sozinha nessa história? Tá bom? Tá bom. E você que está aí do outro lado, mande sua opinião para me dizer. Se quem tem um cachorrinho tem que ter prioridade na vaga do estacionamento, 12 horas e 31 minutos. Muito obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. O senhor tem pet, doutor Jaime? Não, não tenho. Eu dei uma para a minha filha, mas mora na casa da mãe dela. Se o senhor tiver, o senhor já sabe que tem vaga de prioridade lá, tá? Sim, sim. Daqui a pouco tem espirra, a Leti já está ali bonitinha para poder aparecer. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já, não sai daí não. A gente volta já, não sai daí não.